Bom dia, Brasil. De volta ao vivo daqui de Moscou nessa reta final de Copa do Mundo. E olha essa história. Finalista da Copa Croácia ganhou destaque no mundo, não só pelo futebol não, mas também pelo comportamento de uma mulher. É, precisamos falar sobre Kolinda Grabar Kitarovic, a presidente da Croácia. A manchete já avisa. A presidente croata está bombando nas redes. A primeira presidente mulher do país é apaixonada por futebol e foi a quase todos os jogos do seu país nessa Copa. Em algumas partidas, Kolinda trocou o lugar ao lado do presidente da FIFA na tribuna de honra para ficar com a galera na arquibancada. E ó, detalhe, hein? Ela pagou a viagem para a Rússia do próprio bolso, viajou em voo comercial e ainda descontou do próprio salário os dias não trabalhados. Kolinda elogiou a organização da Rússia nessa Copa e a segurança nos estádios. Disse que tem sido muito fácil viajar pelo país e que ficou encantada com a recepção que teve. Depois da classificação croata às semifinais, a presidente foi comemorar com os jogadores no vestiário. Olha só a festa! E a delegação da Croácia também tem uma mulher forte nos bastidores. É a chefe de delegação, Iva Olivari, braço direito do presidente da federação e ex-jogador Davo Suker. Iva é muito querida pelos jogadores e essencial na logística da seleção nessa Copa. Na partida histórica de ontem, a presidente Kolinda, Grabar Kitarovic, não pôde reforçar a torcida porque estava num jantar com líderes da OTAN em Bruxelas. Mas depois da reunião, com um sorriso no rosto, ela disse... Vamos ganhar a final no domingo! E que exemplo de seriedade e de austeridade da presidente da Croácia, né? Deveria ser o comum, deveria ser a regra, mas vira notícia por ser exceção. Veio com o próprio dinheiro e ainda vai para o meio da galera. O comercial realmente mostra como, infelizmente, estamos mal acostumados, né, Ana? Bom, e a presidente croata também afirmou que vai estar na final da Copa no domingo, que, segundo ela, a Croácia já vai ganhar, né? E até combinou o encontro no estádio em Moscou com o presidente francês, Emmanuel Macron. Acerto! E olha, então a gente vai encerrando o Bom Dia Brasil por aqui. Amanhã estamos de volta, já entrando no clima de decisão de Copa do Mundo. Então, bom dia para todo mundo e até amanhã!